Foi votado na Câmara de Vereadores de Penha na sexta-feira, dia 20 de dezembro, uma semaninha do Natal, o Plano Municipal de Saneamento Básico. Eu converso agora com o vereador Felipe Rebelo Schmidt, do PSD, que também é vice-presidente do Conselho do Meio Ambiente. Vários vereadores, inclusive pessoas ligadas ao meio ambiente, reclamaram que os vereadores não teriam tido tempo suficiente para analisar todos os anexos, inclusive as sugestões do Condema a esse Plano Municipal de Saneamento Básico de Penha, que vai perdurar por 35 anos. Realmente os vereadores não tiveram tempo de analisar? Felizmente nós tivemos a possibilidade de participar já da audiência pública que discutiu o prognóstico do saneamento básico de Penha, que é a captação de água e esgoto, tratamento de esgoto. E o projeto vem justamente nesse final de ano, por conta da gente ter tido condições de dialogar com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, do qual eu faço parte, com o Conselho Municipal das Cidades, com a administração municipal, que enviou o projeto depois dos debates com o Conselho de Meio Ambiente, e também com a Câmara Municipal de Vereadores, que instituiu a sua comissão de meio ambiente ainda nesse segundo semestre de 2013. Portanto, o plano realmente tem mais de 500 páginas, é um grande documento, é um código municipal praticamente do saneamento e do esgoto, e que no dia de hoje, nessa sexta-feira hoje, nós tivemos uma excelente reunião com todos os vereadores da bancada do PMDB, do PSDB, do PSDB e do Democrata, junto com o meu companheiro Isaac do PSD, para discutir os encaminhamentos dos consensos do plano. E o que ficou decidido? Ficou decidido o seguinte, que o relatório do Condema foi analisado, foi lido, foi debatido juntamente, em que nós temos um dos primeiros projetos do ano, com a única participação popular dos conselhos municipais. E foi acatar... O relatório do Condema chegou um dia antes. O relatório do Condema foi protocolado na casa na quinta-feira, mas foi construído por pessoas que já tinham conhecimento, como por exemplo, eu acompanhei desde o início o vereador Clóber Bergamás, que um já acompanha nessa manhã, o vereador Isaac e outros vereadores que acompanham a comissão. Então o lance é, o diagnóstico feito há um ano atrás, não contou com a nossa participação, até porque há um ano atrás nós não éramos vereadores. Do prognóstico, que é o resultado do estudo da empresa contratada para fazer essa análise, nós participamos, participei de todas as reuniões do Condema, a Câmara, com a sua comissão, participou das duas últimas reuniões da elaboração dessas sugestões, que foram encaminhadas para a Câmara no dia de ontem, no dia antes da votação, que foi convocada ontem também, a votação que chegou ontem na casa, o Plano Municipal de Meio Ambiente, no entanto, depois de um alto debate com todos nós. A Câmara fez duas emendas ao Plano Municipal, a lei que institui o Plano Municipal de Meio Ambiente, não o projeto técnico, mas a lei que institui e diz que o plano deverá ser revisto antes de quatro anos, nós garantimos uma emenda que a primeira revisão do plano, para garantir qualquer outra futura participação, deverá ser feita no primeiro semestre do ano que vem. Portanto, qualquer nova formulação não precisará esperar três anos. Com a decisão de todos os vereadores hoje, a gente pode fazer nos primeiros seis meses do município, podendo estudar ainda mais essa última versão do plano, se fizeram. E, por fim, que todos os editais públicos de licitação para a execução dessa obra, que se fala em 160 milhões, mas pode ser mais e pode ser menos, porque é uma previsão de execução, eles deverão passar pela Câmara Municipal de Vereadores, assim como pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, para que nós, tecnicamente, possamos ajudar a Prefeitura a garantir as melhores contratações na execução desse projeto. Antes de ser lançada a licitação. Antes de ser lançada a licitação. O que é um grande avanço na cidade de Penha é deixar a população participando da decisão do investimento de recursos públicos. Foi um grande avanço, consenso entre os vereadores, que demonstraram um grande espírito republicano e de compromisso com o dinheiro público. Para resumir, Felipe, mesmo que talvez os vereadores não tivessem tempo hábil para analisar todos os pedidos, sugestões dos ambientalistas, do condeno e de associações, quer dizer, essas sugestões poderão ser incluídas no plano a partir da revisão. Garantido que no primeiro semestre qualquer coisa que não tenha sido contemplada para eles será garantido, mas registrando que essas emendas que nós apresentamos na Câmara, porque somos vereadores, veio do estudo do Conselho Municipal de Meio Ambiente. A gente desenvolveu um excelente trabalho e uma grande contribuição a esse debate dentro da nossa cidade. Nós terminamos o ano convictos e a gente está fazendo o melhor com o município de Penha, com a orientação do nosso presidente da casa, que conduziu bem esse trabalho, dos militantes do movimento ambientalista e também de outros segmentos da sociedade. Penha ganha e o Conselho nunca antes, eu acho, foi tão prestigiado quanto nesse momento. Obrigada. Repórter Adeloniz Andonai, da TV Diário.